Sim, somos uma empresa que fabrica óculos. Isso mesmo, óculos. Óculos são importantes, claro. Eles nos ajudam a enxergar o mundo de uma maneira mais nítida, mais clara. Os nossos óculos são feitos com alta tecnologia e um altíssimo padrão de referência mundial. Ultrapassa oceanos e fronteiras. Além do que, claro, eles são lindos. Prontos para todo tipo de situação, com leveza, resistência e estilo. Seja no sol, no ar ou no mar. Só que óculos são apenas óculos, certo? Errado. Eles são tudo o que compreendemos de mais importante para que você possa enxergar o mundo como a gente enxerga. O mundo em que estamos integrados à natureza e contamos com a aspiração de cada amanhecer para realizar a nossa atividade, que é fazer óculos. O mundo em que o que mais importa são as pessoas. Isso mesmo, o ser humano. Nada é mais relevante do que você. Você que trabalha conosco, que está por aqui há anos, que está por aqui há dias. Ou você que confia no nosso produto e o vende. Ou então o usa por aí, em todos os cantos do planeta. A nossa empresa, de fato, fabrica óculos. Mas para a gente, nós fazemos algo que vai muito além disso. Pois é a partir dos nossos óculos Que nós entregamos o mundo para você. O nosso mundo. O mundo da J.R. Adama O mundo da J.R. Adama